A Globo decidiu pela rescisão do contrato de trabalho, entendendo que, diante da constatação de violação ao Código de Ética e Conduta do Grupo Globo pelo Sr. Márcio Smelen, a manutenção do contrato de trabalho tornou-se sustentável, considerando que a postura adotada pelo mesmo não condiz com os princípios e valores da empresa. Esse foi um trecho do documento enviado no ano passado pela diretora de Riscos e Compliance do Grupo Globo, Ana Carolina Reis, para a Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro. O âmbito do inquérito policial que investiga as acusações de assédio contra o humorista Márcio Smelen. A saída de Smelen na TV Globo aconteceu em agosto de 2020. Interrompeu, ao menos na emissora, a carreira de sucesso do então diretor do Núcleo de Humor, um dos mais estrelados nomes por trás da renovação da área na Globo. E que havia conseguido criar programas e atrações como o Zorro e o Tá No Ar com uma linguagem moderna capaz de competir em qualidade com o Porto dos Fundos e outras novidades nascidas na internet. Mas não era só a carreira de Márcio que parava ali. Conforme a própria investigação interna da Globo descobriria, a saída de um dos seus mais poderosos executivos, um dos mais poderosos executivos do humor na história da emissora, era também uma resposta a relatos de assédio sexual e moral que teriam sido praticados por Mellen contra atrizes, atores, roteiristas, editores e outros profissionais que durante anos ou tiveram medo de enfrentá-lo e denunciar seu comportamento potencialmente criminoso ou se acostumaram com um ambiente de trabalho em que posturas assediosas pareciam se confundir com piada e a linha entre chefes e funcionários era perigosamente fluida. A primeira delas, a atriz Dani Calabresa, tornou-se o rosto mais conhecido de uma série de mulheres que afirma terem sido vítimas do diretor. Depois dela, outras mulheres, num número até hoje mantido em segredo pela emissora, sentiram-se encorajadas e fizeram o mesmo. Em seguida, reportagens passaram a mostrar as versões das denunciantes. Jameli deu início a uma batalha pública de comunicação em que, por meio de entrevistas e postagens em redes sociais, com a contribuição de diversas reportagens que mostravam a versão dele dos fatos, ele passou a atacar Calabresa, sua advogada, e a questionar quais seriam as intenções das denunciantes ao acusá-lo. A iniciativa teve efeito. Temendo serem questionadas, atacadas e, assim, revitimizadas, as mulheres que acusam na justiça a Márcio Mellin haviam decidido se manter em silêncio público. Nunca deram entrevistas, nem trataram publicamente do que haviam passado. Mas isso termina hoje. A convite da coluna, um grupo de 11 pessoas que integraram ou ainda integram a área de humor da TV Globo entre atrizes, atores, roteiristas e dois importantes diretores da história da emissora decidiram quebrar o silêncio e, pela primeira vez, aceitaram contar o que viveram no núcleo de humor da Globo. O núcleo que era dirigido por Márcio Mellin. Neste vídeo que você está assistindo, caso Márcio Mellin, ele fala, você vai assistir a uma entrevista que eu e a jornalista Olivia Meirelles, minha colega aqui no Metrópolis, fizemos com o Mellin. Com o objetivo de dar a ele a oportunidade de responder perguntas que nunca lhe foram feitas. Em outro vídeo, caso Márcio Mellin, elas falam, você assiste a entrevista com as atrizes Dani Calabresa, Renata Ritt, Georgiana Góes, Verônica Debon, Maria Clara Agueiros, as roteiristas Luciana Fregolente e Carolina Varchavski, os diretores Sininha de Paula e Mauro Farias e os atores Marcela Diner e Eduardo Stébis. Ao publicar essa série de reportagens, a coluna espera contribuir para esclarecer o que se passou no núcleo de humor na maior TV brasileira em um de seus períodos-aulhos e ajudar a sociedade a entender o que é o assédio sexual e por que é uma missão de todos nós enfrentá-lo. Você considera que você teve algum comportamento inapropriado durante o seu período como chefe, como diretor, com seus funcionários, homens e mulheres? Hoje, olhando em perspectiva, tem comportamentos e brincadeiras que a gente fazia que eu, como chefe, não deveria ter feito. Mas, assim, eu tinha uma visão na época e eu tenho que entender a minha visão da época também que era assim, para mim, que era um colega dessas pessoas, aí vira o chefe e resolvo tratar todo mundo diferente, eu achava que isso é que era o erro. Vamos falar. Consegue me dizer algum comportamento inapropriado do que você admitiu que teve, mas você não conseguiu responder. Mas vocês continuam... Assim, é... Ah... Ah, brincadeiras, coisas de abraçar... Homens, né? Eu nunca apertei mulheres. Mas as suas brincadeiras eram de um lado e para o outro. Mas se você me disser casos concretos, eu posso te falar. Nunca encostei o pênis ereto em alguém numa gravação. Nunca? Em mulher nenhuma? Nunca, mulher nenhuma. Forçar beijo também não em nenhuma mulher. Não. Nunca forcei beijo. É muito louco, porque eu tenho uma vida toda. Eu tenho 51 anos. Eu namorei na escola, na faculdade, no teatro, no cinema, no jornalismo, na televisão, mas eu escolhi um grupo para fazer essas coisas todas aí. Eu escolhi esse grupo. Esse grupo todo amigo eu escolhi para fazer isso tudo aí. Nesses 51 anos, você nunca tentou beijar uma mulher à força? Não. Você já mostrou o pênis brincando para alguém? Época de faculdade, sim. No meio de trabalho, não? Não. Nunca correu pelado, brincando? Ah, não. Teve uma aposta, teve uma aposta que, não, essa coisa de correr pelado, a do zorra, eu nunca paguei essa aposta. E a do, a do, no tá no ar, teve um ano que a aposta era assim, ah, se bater tal recorde, eu pulo na piscina pelado. Mas ninguém me viu pelado. Quando me viram, eu já estava dentro da piscina. Pelado. E depois eu botei a toalha e saí. Você pulou o vestido e tirou o rolo pela dentro? Não. Eu pulei pelado, mas estava todo mundo no ambiente, eu pulei lá na piscina, e aí gritei para a galera, a galera falou, paguei minha aposta e tal, não sei o quê. E aí, até fiquei fugindo das luzes que tinham na piscina. Mas na época, todo mundo riu, brincou. Cara, é difícil comentar para quem não é, porque tem brincadeiras entre os atores muito piores do que essa aí, tá? Tipo o quê? Ah, não vou entregar os atores, não vou mesmo. Mas assim, tem ator em cena e o outro está mostrando pau fora de cena. Existe. Um ambiente de humor tem brincadeira pra caramba. É um ambiente de comediantes, cara. As pessoas brincam o tempo todo. Você já sarrou em algum homem o seu pênis numa brincadeira, como você chamou? Você vai me perguntar diretamente, assim, quem está dizendo isso? Marcelo Dineu falou isso na entrevista. Eu tinha uma brincadeira com um redator, de brincar, a gente tinha, de brincar, de chegar, brincadeira de meninos, Big Brother teve, de chegar só com os meninos, de, de, e não todos, não era assim, quem tinha mais intimidade, que era chegar e, tipo, é, aí encostar o, o pênis no ombro. Brincadeira de, quinta série, tem nada de erótico nisso. Esse mesmo autor, aliás, tem um vídeo gravado pela Verônica, quando eu estava numa reunião, e eu ia chegar e pedir um almoço na redação. Aí, antes de eu chegar, eles me mostraram o vídeo só depois de eu comer. Esse mesmo autor pega o meu almoço e fica esfregando no pênis, assim, antes de eu comer. Aí, quando eu chegar, eu comendo, está todo mundo rindo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quando eu acabo, ah, ele passou o seu almoço no pênis, cara, essas brincadeiras bobas, isso não tem nada de, brincadeira de quinta série. Isso tudo era um ambiente de trabalho. Cara, mas assim, se você considerar assim, o ambiente de humor, o ambiente artístico, o ambiente de humor, tem brincadeira para casa. Se você for comparar com, sei lá, com um banco, não tem sentido. Se você falar assim, nossa, o ambiente de trabalho. se as pessoas entendessem como funciona o meio artístico as brincadeiras, tem vídeos na internet aí de vários outros grupos de humor e tal, não sei o que, de brincadeiras, de um pular em cima do outro, de, se você for ver dentro da TV Globo, tem milhões nos perfis dos diretores, não sei o que, brincadeiras, todo mundo pular, todo mundo pular pelado. Pantanal, teve uma, eles brincaram da piscininha que pulava 20. Aí tem uma foto do Zé Loureto abraçado com outro cara, os dois pelados que alguém tirou de costas. Essas brincadeiras acontecem, isso não é nada. Isso é só um ambiente de liberdade, mas assim, cara, isso está dito lá na delegacia. Mas nunca te ocorreu que nesse ambiente que você descreveu é de humor, que naturalmente tem uma permissividade maior, nunca te ocorreu que poderiam ter pessoas ali que não gostassem disso? Cara, os atores que vão lá depor, autores, todo mundo fala isso. Todo mundo que não gostasse tinha liberdade para externar que não gostassem. Ninguém era falar assim, ah, que cara chata, não gostou. Não existia isso, mas pode ter, pode ter gente que não gostasse. Agora daí é considerar assim, pô, o que eu te garanto é, eu nunca brinquei com alguém que não brincasse de volta. Nunca. Você alguma vez recebeu algum funcionário ou funcionária sua de cueca quando abriu a porta e estava de cueca para essa pessoa? Quem disse isso? Me ajuda aqui, Olivia, foi Luciana Fregolene. Luciana Fregolene, Luciana Fregolene é um belíssimo capítulo, porque ela e a Maria Claragueros e a Verônica Debon são as artífices desse golpe aí. Agora, Luciana Fregolene amava esta brincadeira. Fregolene, desculpa. Fregolene, amava esta brincadeira. Era uma brincadeira que lá do passado, de trote, que era assim, você recebia a pessoa no primeiro dia de trabalho de cueca. A pessoa tomava aqueles, homens e mulheres, tomava aquele susto, uma brincadeira babaca, de recreio, de quinta série. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem nada erotizante aí, não tem nada de malicioso. As pessoas pediam, hoje vai chegar fulano novo. As mulheres pediam. Pediam o quê? Pediam para fazer essa brincadeira. Tem mensagem, a Luciana Fregolene é muito engraçada, porque, engraçado não, não tem nada engraçado nessa história, engraçado se não fosse trágico. Mas assim, essa, é uma, assim, se tornou uma artífice do grande golpe. Ela se viu contrariada, perdendo espaço na empresa, e ela deu o golpe mesmo. Ela queria um crédito que ela não teve. Ela saiu do zorra porque ela estava sem ambiente. Esse episódio do crédito, você quer falar sobre ele? A Luciana chegou com um livro para mim e falou, chamado Histórias de Minar para Garotas Rebeldes. É um livro que tem uma versão brasileira, foi bastante sucesso, é um livro que tem uma versão brasileira, ele originou em inglês. E ela chegou para mim com esse livro e falou, eu queria fazer alguma coisa com esse livro aqui. para uma reunião que estávamos eu, ela e Daniel Pão. Um papo, né? Era uma reunião. Queria fazer alguma coisa com esse livro aqui. A gente ficou conversando na reunião e eu dei a saída de... Aí eu comecei a pensar em cima do livro e falei, esse livro aí, eu já estava conversando com o Fantástico sobre isso, a Globo não mostra, que já estava lá, então eu já estava com uma boa relação com eles. Eu falei, esse livro aí dá um quadro no Fantástico, porque são histórias para crianças, né? Então, a gente poderia fazer uma coisa mais documental jornalística, que é contar a história de uma mulher importante em algum momento da história, da humanidade, por qualquer razão, uma grande aviadora, uma grande navegadora, ou uma cientista. E aí, a gente contava a história dessa grande mulher, em seguida, a gente entrega para o jornalismo e o jornalismo faz uma matéria com uma pessoa de hoje, para falar quem é uma grande navegadora hoje, uma grande cientista, alguém que está fazendo a diferença na aviação, enfim, tentar transpor esse universo histórico para que mulheres estão fazendo a diferença hoje. Ela achou ótima a ideia, ela até brincou assim, pô, gente, como é que a gente conta essa história? Aí eu falo assim, podia ser igual ao livro. Vamos supor que por ter levado o livro, Luciana Fregolente merecesse um crédito por ter levado o livro que originou, o debate que originou a ideia. Ainda assim, não pode jamais ser o crédito que ela conseguiu, que é um crédito mentiroso, de ideia original, porque é o primeiro caso no mundo de ideia original baseada num livro. Mesmo em Hollywood, quando você tem prêmio de roteiro, você tem prêmio de roteiro original e roteiro adaptado. Então, se ela acha que o livro foi importante, o livro foi muito importante, a ponto de merecer crédito para a confecção da ideia, então eles estão devendo dois anos de crédito para a editora e para os autores do livro. A gente tinha muitas brincadeiras. A Luciana Fregolente, todo ano, ela pedia para fazer o aniversário dela junto com o meu. Quer dizer, uma pessoa que... Ela diz que vocês eram amigos, acho que desde os anos 90, né? Amigos do tablado. Ela não conhecia essa pessoa desde aquela época. De repente, aquilo tudo que era legal, por que que... É de se perguntar assim, você conhece a pessoa, essa pessoa trabalha com você desde os anos 90. Aí, de repente, quando essa pessoa começa a dizer não para você, apesar da amizade, dizer não, você não vai ter esse crédito. Olha, não, você não vai estar ali. Quer dizer, aí, essa pessoa vira uma outra pessoa. Então, é você que mudou ou os interesses dessa pessoa mudaram? Márcio, o seu cargo mudou também, né? Então, a sua relação com elas também mudou, porque você virou chefe e isso faz um peso que essas relações mudem também. É, mas eu acho oportunista quando a pessoa quer me considerar chefe só quando interessa que eu seja o chefe. Porque quando eu sou o amigo, o chefe amigo, é muito bacana, porque eu já era chefe quando a Luciana me chama para viajar, quando me chama para fazer aniversário junto. Você chama o seu chefe para fazer aniversário junto com você e com a sua filha? Você chama o seu chefe para passar o fim de ano com você na sua casa? O oposto é acontecer também, Marcio. Mas eu estou dizendo que é certo. Quem está dizendo que é errado são elas. Eu estou dizendo que é certo. Você acha que é certo misturar as duas coisas? Sempre foi. Historicamente, até hoje é. Sempre vai ser. No meio artístico, as coisas são fluidas, as pessoas viram amigas. A gente vem do teatro que é de formar famílias e desfazer famílias. A gente viaja com a peça e você fica tomando café da manhã, almoço e jantar com aquelas pessoas. Você dorme no mesmo hotel com aquelas pessoas. Você vê mais aquelas pessoas que é a sua família. Aquelas pessoas viram seus amigos. É com elas que você toma café. Essa mistura você acha correta até hoje? Até hoje? Não mudou a tua opinião? Eu não mudei a minha opinião. Eu acho que quando você vira um chefe como eu virei no final, eu poderia ter tido cuidados maiores. Tipo o quê? Cuidados maiores. Tipo assim, não ter... Isso eu até tive. Que era assim, como eu delegava muito, graças a Deus, eu tive reuniões sozinha com pessoas, que eu poderia ter tido sozinha com pessoas que tinham uma mulher na sala, uma assistente, uma redatora final. Mas há 10 anos atrás, se eu ia demitir uma pessoa, mulher ou homem, demitido do programa, não da Globo, eu me reunia com ela numa sala, eu e essa pessoa. Hoje eu vejo, com tudo que existe no mundo hoje, que se essa pessoa sai da sala e diz assim, ah, ele me ofereceu que se eu desse para ele eu continuaria no trabalho. A pessoa podia falar. E outra, eu virei chefe na TV Globo, eu não apresentei currículo de MBA na TV Globo, de administrador de empresas. Eu entrei lá como ator, que é autor, quem me transformou em chefe foi a TV Globo. Ah, com seu aceite, né? Quem me viu... Eu sei, mas quem me viu... Você não foi vítima de uma promoção. Eu sei, mas quem viu em mim características de chefe foi a TV Globo. Até aí, a cor do medo é a TV Globo. A TV Globo me chamou para ser chefe e eu topei. Porém, o que eu acho hoje, que acho que já existe, eu deveria ter tido um treinamento para dizer, olha, agora você não é mais colega, agora você é chefe. Isso você não pode mais fazer, isso você não pode mais fazer. Nos 50 anos de história da TV Globo, já aconteceu isso, isso e isso. Então você não... Pergunta se eu tive isso alguma vez. Nunca. Me pegaram um cara que era artista, colocaram de chefe e o barato era que eu continuava artista. Brincalhão. E essas brincadeiras, essas apostas, o que eu posso dizer é, ao longo de qualquer ano da minha vida, com qualquer relação de trabalho, por qualquer razão, não só por brincadeiras, qualquer pessoa que eu note, que eu perceba, que eu tenha um sentimento que a pessoa pode ter ficado chateada, eu imediatamente perguntava. Você está chateado? Alguma coisa te incomodou? Isso era uma preocupação recorrente. Eu tenho centenas de mensagens. A Lufra Golente, o negócio do crédito, foi uma troca por mensagem. Então eu tenho essa... Ela me pergunta sobre o crédito de mensagem, eu respondo a ela por que eu acho que ela não merece esse crédito. Por que você achava que ela não merecia? Eu te explico, só para tentar... E a... Imediatamente, ato contínuo, eu pergunto assim, está ok? Você ficou ok com essa explicação? Está tudo bem por você? Você entendeu? Imediatamente, eu tive essa preocupação. Não tem... Se você ver minhas mensagens com os autores, com os atores, você vai catar... Eles podem vasculhar o que quiser da minha vida aí, você, imprensa, tudo. Esses anos todos, você não vai ver eu destratando ninguém. Eu não destrato uma pessoa. Isso é uma coisa que todos falaram, que você não é uma pessoa agressiva, de gritar, você é um sujeito cortês, cordial, não é, Olivia? Isso é uma coisa muito ressaltada. E a própria Luciana, ela conta essa história, a mesma coisa que você está contando, ela contou que vocês... Você perguntou para ela, tudo bem? Está ok? E ela respondeu ok. Porque você era chefe dela e ela achou que ele já tinha chegado num limite... Da argumentação. Ele era o chefe. Aí para chamar para viajar, eu sou amigo. É isso, é assim, eu acho que as pessoas podem ter o sentimento que tiverem. Mas se a... Mas é... Mas ali você era o chefe, né, Márcio? Não, calma. Espera aí, mas eu tenho milhares de outras mensagens em que eu era o chefe e ela fala assim, agora eu quero falar com você como amigo. Milhões de mensagens. Mas aí ela estava fazendo a divisão da coisa, não? Não, sobre coisas profissionais. De ligar chorando. E dizer, eu quero ouvir o meu amigo. E eu falo, ah, imagina. o tempo todo eu estou essa... O que eu digo? Mas, Márcio, um comportamento não anula o outro. De você ser amigo... Sim. O que eu quero dizer é, primeiro, como chefe ou como amigo, nunca destratei ninguém. Como eles mesmos assumem. Outra, sempre me preocupava se estava tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem para todo mundo? Sempre dividia as responsabilidades. Os redatores finais, os outros diretores, todo mundo participava das decisões. Eu tenho um grupo de WhatsApp que diz assim, as escalações, quem entra, quem sai. Eu tenho um WhatsApp chamado Núcleo Decisório, que ali está claro como tudo funciona. A minha opinião, era votação. Autor para entrar era teste às cegas. A gente analisava os textos sem ver quem mandou. A minha ex-mulher fez teste para autora e não passou. Minha amiga, até hoje, não passou. o que eu acho errado, Olivia e Helena, é a pessoa tem duas cartas na mão. Ela tem a carta do amigo e a carta do chefe. Dani Calabresa faz muito isso. Então, é assim, aqui me interessa que eu fale com o amigo, eu vou falar com o amigo. Aqui me interessa que eu fale com o chefe, então eu falo com o chefe. Mas você não fazia a mesma coisa? Não. Mas assim, se você tinha um relacionamento amoroso, enfim, sexual, como quiser se chamar, com uma funcionária sua, você não está usando duas cartas, no momento que ela é funcionária, ela é funcionária, no momento que ela é amiga, amante, namorada, como você quiser chamar, ela é o mesmo raciocínio, não é? Concordo. Só que depois, você dizer assim... Mas eu vou falar de experiência pessoal, talvez a única coisa que eu tenho lugar de fala nessa história toda. Eu também sou chefe, tem quatro pessoas que trabalham, cinco pessoas que trabalham sob o meu comando, muito menos. Algumas delas são minhas amigas, mas quem determina, a primeira pessoa que tem que determinar a linha do que é uma coisa e do que é outra sou eu. Você não pensava nisso? A responsabilidade, tanto que o nome do cargo é gestor, não eram eles que tinham, era você. Você os geria, eles eram geridos por você. Não era você. A carreira dos atores... No caso da Luciana Fregolene, por exemplo, não era você que tinha que estabelecer esse limite? Não, veja bem, o que eu estou questionando é, a Luciana Fregolene, quando ela alega assim, ah, ele me perguntou se tudo bem e como ele era meu chefe, eu não falei tudo bem. Não. Aí você está agindo de má fé porque você está partindo do pressuposto que você tinha comigo uma intimidade de chefe. E ela tem, e ela tinha intimidade, mesmo como chefe, mas mesmo como chefe, mas vamos supor que, como amigo, para dizer assim, pô, posso te falar numa boa? Não estou feliz com essa solução. Ela tinha, como teve em 500 outros casos. 500 outros casos. Então, assim, ela escolheu um caso para dizer assim, ah, e aqui eu não consegui falar. Na justiça, ela fala isso. E é assim, ah, eu sabia desde essa época que ele estava agindo errado. Aí o pessoal fala assim, ué, mas... E aí você não falou com ele? Se você sabia desde essa época que ele estava agindo errado? Ela fala assim, não, porque ele era meu chefe. Ué, mas aí dois meses depois você chama ele para viajar com você e não... E essa conversa não acontece? Entendeu? Então, é dizer assim, é óbvio que ela está dizendo, é óbvio que isso não existia na época, ela está dizendo hoje que sabia uma coisa daquela época ou que naquela época não tinha ficado satisfeita, mas que não falou porque eu era chefe, porque é a carta que ela tem. Eu não podia contrariar meu chefe. Quando o nosso dia a dia prova exatamente o contrário. A Luciana Fregolente, aí você também está usando a carta do amigo, né? É isso que eu estou falando, né? Nesse caso, é. Não é isso. Mesmo como chefe, as pessoas tinham total intimidade para dizer o que desagradava, o que não desagradava. Eu estou dizendo, todo final de ano eu reunia todo mundo e falava, tá bom, a gente volta à questão do ponto de vista. Algumas pessoas não se sentiam à vontade dela e elas estão dizendo isso, que elas não se sentiam à vontade para dizer. Vamos fazer uma outra pergunta aqui, pessoal. Você não vê, Márcio, na insistência repetida para conseguir ter uma relação com alguém que diz repetidamente não a você, a pessoa? Você não vê nisso um comportamento assediador ou você considera isso uma coisa natural da conquista? Não. Eu vejo que quando alguém, dependendo do grão de intimidade que você tem com aquela pessoa e das suas relações naquela época, você não está falando exatamente de quem. Estou falando da Dani Calabresa, estou falando da Renata Ritchie, estou falando... Quando a Dani Calabresa me disse repetidamente não. Nunca. Nunca? Nunca. Ela mesmo diz e diz em entrevistas e diz, eu disfarçava, para mim era vantagem ele dar em cima de mim. Está lá, isso talvez já deu. Mas quando disfarça, quando tenta sair de uma situação, é um não, né? Não, não. Não é não. E ela disse também que, por exemplo, ela não... Aí foi uma coisa, que ela evitava, ela falava não para vários convites pessoais, assim, sair para jantar... A mulher se esquiva... A Dani Calabresa falou com vocês? A Dani Calabresa falou com a gente, já tinha falado. Ah, tem vídeo dela? Ela falou, foi uma das pessoas que a gente entrevistou. Ah, então ótimo, então tudo bem. Não, eu sabia mesmo. Como a Renata Ritchie também. Quando você está cortejando uma mulher, você está tentando convencê-la a sair com você, não é só não que é não. A pessoa dá um milhão de evidências, uma delas é tentar se esquivar de situações de ficar sozinha com você que são nãos também. Quando a pessoa te chama num canto para uma festa para mostrar fotos e vídeos dela pelada, que sinal é esse exatamente? Mas vocês eram chefe e funcionária num ambiente que você mesmo acabou de descrever em que essas relações se misturavam. Então, mas eu quero dizer assim, que sinal uma pessoa... É um sinal de não? A pessoa te chama num canto e mostra fotos dela pelada? Eu não entenderia como um sinal de sim. Ah, você não entenderia como um sinal de intimidade. Não é intimidade. Intimidade é uma coisa, mas com sentimento é outra. São coisas diferentes. Não é intimidade. Intimidade é uma coisa, com sentimento é outra. São coisas diferentes. Eu sei, mas eu quero saber em que momento ela me disse não. Ela nunca me disse não. Ela só disse sim. Só disse sim. E outra, uma pessoa que está incomodada com isso um mês depois da tal festa. Primeiro te chama para viajar para a Disney uma semana depois da festa. Depois, um mês depois da festa, manda mensagem para você elogiando o seu pênis? Mas aí você está repetindo o raciocínio do que a gente conversou agora há pouco. Mas isso é uma pessoa que está dizendo... Que sinais essa pessoa está passando? O fato de uma pessoa reagir de uma maneira diferente do que é esperado não significa necessariamente que isso... Ah, isso aí reagir diferente. Isso não é um sinal positivo. Uma pessoa que elogia o seu pênis é uma pessoa que quer só a sua amizade. Você acha que você teve algum tipo de comportamento inapropriado com seus funcionários homens ou mulheres? Eu já falei que acho que sim. Acho que sim. como chefe, eu acho que eu não teria... Eu tinha que responder isso. Posso falar uma coisa antes da gente entrar nesse assunto, Guilherme, desculpa, que algumas coisas que você pontuou sobre o comportamento das mulheres em não denunciar ou não aparecer não é fora do padrão de diversos estudos com especialistas de comportamentos de vítimas, enfim, denunciantes que fazem esse tipo de denúncia. É uma exposição, no caso delas especificamente, elas trabalham com a imagem, elas também têm a coisa da revitimização, de você falar e denunciar e ter que falar muitas vezes. Então, assim, não é incomum que isso aconteça. Então, acho que uma coisa, primeiro, é importante a gente pontuar isso. O comum é procurar a imprensa primeiro e não querer a justiça. Não, é que não tem um padrão, Márcio, o ponto é esse. Isso foi o que foi dito pela advogada. Nós não queremos. O fato de uma mulher que foi... Me desculpa, o livro ia te cortar, mas vê se eu, como homem, compreendi o que você disse. O fato de uma mulher que apanha do marido, não denunciar o marido, continuar casada, não significa que ela não apanhou. O fato de uma mulher estuprada nunca dizer isso, ocultar isso a vida inteira, não significa que ela não foi estuprada. E para homens também. O fato de um menino que foi violentado quando criança, achar que ele é o culpado e continuar admirando aquele pai, admirando aquele tio e amando profundamente aquele pai e aquele tio, não faz com que ele não tenha sido estuprado. E, possivelmente, uma vítima de assédio sexual que continue com um comportamento que, aos olhos de nós que não fomos, parece contra-intuitivo, parece estranho, parece bizarro, não significa necessariamente que essa pessoa não tenha sido vítima de assédio. Era isso o ponto? Era exatamente. E acrescentaria mais uma situação que o próprio Márcio se falou, é a questão do relacionamento. Você está dentro... Muitas mulheres permanecem durante muitos anos sem saber identificar que elas vivem um relacionamento abusivo. Não é claro sempre. Obviamente, às vezes, muitas vezes tem a... Isso é comprovado com estudos. Muitas vezes tem a... a igreja física, verbal, mas, muitas vezes, ela é de outras formas. Então, isso significa que, às vezes, as mulheres demoram muito tempo para identificar ou para reconhecer que elas passaram por uma situação. Então, assim, eu acho que, obviamente, a sua defesa é justa você falar isso. Isso tem todo o direito, mas eu acho que também tem o direito delas de questionar... É, o revisionismo é... De questionar que isso, que essa linha de raciocínio que você usa muito na sua defesa e nas entrevistas que a gente já viu, de que existe uma dupla face aí de interpretação das mensagens e dessas situações. Sim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse... Tudo que você falou existe no universo dos crimes sexuais e das coisas que as mulheres sofrem. Tudo isso aí. O revisionismo, o fato de você, só anos depois, compreender alguma coisa, você entender a violência que sofreu, você está ameaçada e você não ter forças para denunciar, você demorar a realizar o que aconteceu. Tudo isso existe. O que eu estou tentando dizer é que nesse caso não existe. Nesse caso, foi forjada uma acusação. Foi forjada uma acusação. Essa acusação é forjada. Ela foi construída. Ela foi muito construída. E ela foi mal construída. Aí eu quero entender o seguinte. Quando você esfrega o pênis num funcionário... Mas eu não esfreguei o pênis no funcionário. Você disse aqui que você fez a brincadeira de sarrar. Você mesmo disse agora pouco. Você está falando da Dani Calabresa. Não, não. Funcionário, o rapaz lá do coisa. Quando você esfrega um pênis no seu funcionário, é uma brincadeira. Esse funcionário falou com você? Não, não falou. Então tá bom. Conforme eu disse desde o início, foi um relato do Marcelo Adnet. Aí é uma brincadeira. Quando a Dani Calabresa, ela faz, ela manda uma berinjela como saiu na imprensa. Aí não é uma brincadeira. Aí ela está dando um consentimento dizendo um sim pra você? Não, não, não. O que eu quero dizer é... Eu estou confuso. O que eu quero dizer é você não pode desdizer que você tinha uma intimidade, que você provocava... Mas intimidade não é um sentimento, são coisas diferentes. Mas quem disse... Se a Dani Calabresa em qualquer momento tivesse me dito não, não quero, ou deixado... Dado a entender não, não quero, eu teria parado imediatamente. Ela me dava sinais repetidos de que existia uma intimidade entre nós, que podia acontecer. Na festa ela me beijou consentidamente. Tem testemunhas sobre isso. Esse ponto da festa dela ter te beijado consentidamente tem testemunhas para os dois lados, né? Não, a gente não entrou nos detalhes. Não, saiu na matéria da Veja. Na reportagem da Veja saiu. Mas o que que leva uma pessoa... Esse caso está público pela reportagem da Veja. Se você quiser falar dele... O que que leva uma pessoa... Está público na Veja, então eu vou falar. Mas assim, o que que leva uma pessoa a... Se você vai para uma festa em que você foi assediada, tá? Primeira coisa, quem é a sua principal testemunha? Quem estava com você a festa inteira. É quem foi com você... Você tem uma pessoa que foi com você, saiu com você da festa e dormiu na sua casa. Esta pessoa é a sua principal testemunha. Se ela presenciou o assédio. Se não, ela é uma pessoa como outra qualquer. Pois é. Mas não é só o assédio. É todo o comportamento da festa, porque a narrativa da Piauí é outra. Mas eu não estou falando da Piauí, estou falando dos fatos. calma, mas vamos lá. Essa pessoa, é possível você ir com uma pessoa na festa, sair com uma pessoa da festa, a pessoa dormindo na sua casa, aí depois você vai na polícia e na ouvidoria, perdão, do Ministério Público, narra toda a festa que aconteceu na festa. essa pessoa não aparece. Não aparece. Mas também não quer dizer necessariamente nada. Não quer dizer nada. Porque você estabelece raciocínios que são plausíveis e fazem sentido, mas quando eu faço uma pergunta que questiona esse... Não, você fez uma afirmação que não quer dizer nada. Porque não quer dizer nada. Você diz, narre como foi a festa. Uma promotora diz pra você, narre como foi a festa. Você omite que foi com a pessoa. Você omite que essa pessoa ficou com o seu potencial abusador. E a omissão... Você omite que essa pessoa estava na festa em todos. A omissão dessa amiga necessariamente quer dizer que ela não foi assediada. Não, não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte. O que tem uma pessoa a esconder? Por que ela não conta a festa como a festa foi? Pode ser porque a amiga... Estou elucubrando aqui. Ninguém me disse nada. Mas num exercício de lógica dedutivo. Pode ser porque ela não queria envolver a amiga no inquérito. Ah, não queria envolver. Todos os outros amigos não pediram. Não, e se essa amiga tivesse pedido? Isso não é dito. Mas, ô Marcos, você estabelece raciocínio que são muito lógicos. E eu, num exercício de lógica em que me cabe como repórter... Que bom que eu estou estabelecendo raciocínios lógicos. E que bom que eu, como repórter, me cabe isso, esse é o meu lugar. Eu questiono você. Vamos questionar a lógica. Ótimo. Estou questionando. Vamos questionar a lógica. Isso não quer dizer que ela não esteja sediada. Não, não quer. Pode ser apenas que ela tenha resolvido contar da festa omitindo a pessoa que dormiu na casa dela, omitindo a pessoa que ficou comigo por causa dela, mas ela não achou relevante para o Ministério Público. Não, pode ser o que eu falei, por exemplo. Pode ser porque ela quis proteger a amiga e não envolver a amiga no inquérito. Porque não protegeu mais ninguém. Porque talvez essa amiga ela quisesse proteger, essa amiga pediu. E por que quando ela é confrontada com isso ela não usa esse raciocínio? O seu raciocínio não necessariamente quer dizer... Eu acho que o Amado está querendo dizer que você pode criar várias coisas plausíveis por um lado e ela pode criar várias coisas plausíveis por quê ou não. É difícil a gente ficar jogando ideias de como você reagiria, por quê que você não fez. Os dois lados podem jogar para o ar. Concordo. É uma pena que vocês não tenham o depoimento da audiência cível aqui o processo da Dani Calabresa em São Paulo. Onde vai a Maíra? Onde a Dani está? E eu estou. Estamos os três na audiência. Para ver primeiro que essa sua argumentação nunca é usada. Poderia ser. Poderia falar assim, falar, desculpa. Outra é assim, tudo bem, mas uma vez a amiga revelada, eu convocando a amiga, ela nunca convoca a amiga como testemunha, quem convoca sou eu. Eu convoco a melhor amiga dela como testemunha. A amiga foge da intimação primeiro. Aí tem que ser marcada uma nova audiência, ameaça de condição coercitiva, aí ela vai. Aí ela conta o que aconteceu na festa. O que ela conta não bate em nada com o que a Dani fala. Bate em nada. É outra festa. Porque o relato, vamos supor, não estou afirmando, porque está lá na justiça. Mas que o relato, a Dani deve contar, ela contou da festa para vocês? Que o que está lá na justiça é uma coisa muito parecida com o que está na Piauí. Mas vamos falar da Piauí. O relato da Piauí é de uma pessoa que foi abusada num canto, volta para o meio do salão, acabada. é acolhida pelo Jorge Salma e pelo Luiz Miranda. Isso é o relato da Piauí. O Jorge Salma, engraçado, a amiga não viu nada disso. Nem depois que saiu com ela da festa e dormiu na casa dela. Até porque nesse meio tempo ela estava ficando com você, amiga, né? Não, não. Eu fiquei com a Dani, fiquei com a amiga, uma viu a outra ficar. Mas a Dani puxa a amiga e coloca a amiga para você, então... É uma coisa super comum de fazer, logicamente, com um abusador. Eu não sei porque eu nunca fui abusado. Pois é, aí você vai e fala assim, peraí, eu fui abusado aqui na festa, deixa eu pegar uma amiga minha e levar para o abusador. De novo. Foi muito lógico. Você está pressupondo que pessoas vítimas de abuso, potencialmente vítimas de abuso, elas têm que ter um comportamento padrão, lógico, racional, desenhado no script, no script desenhado pela gente. Não é assim. Cada um é cada um, cada um reage de uma maneira diferente, né? Entendi. Mas tudo bem. Eu estou tentando, cada um reage pode reagir como quiser. Eu só tenho o direito de estranhar que uma pessoa que se diz abusada vá lá, pegue a amiga e leve para mim. Depois me chama para viajar, depois comente do meu pênis, me mostre nude meses antes, depois continue dizendo que eu sou o melhor cara do mundo e mando mensagem a qualquer hora do dia e da noite, exacerba a nossa intimidade, uma série de sinais. Mas assim, você não considera que houve um comportamento insistente da sua parte para ficar, para ter uma relação com a Dani Calabresa. Um comportamento insistente é uma coisa subjetiva. Eu posso acreditar que ela pode ter sentido, ela pode ter sentido que em determinado momento eu tenha passado do ponto. Pode, pode. Eu agi pelos sinais que recebi. Agora, posso te dizer, em nenhum momento assediei a Dani Calabresa no sentido de... Mas se ela se sentiu assediada, você pode não ter tido a intenção, mas se ela se sentiu assediada, não tem uma questão aí. Não necessariamente é assédio. Não necessariamente é assédio. Uma pessoa sentir assediada é uma coisa, uma pessoa ser assediada é outra. O assédio, ele tem uma série de requisitos, né? Inclusive, eu nunca troquei favores com o Dani Calabresa. Nunca. Quem me chama para jantar, essa coisa de recusar convites, não sei o quê. Você nunca prejudicou por nada, por não ter sido correspondido de alguma maneira. Zero. O que a Dani quis fazer, fez. Ela tenta dizer que não. Mas tudo fez. Fez Dança dos Famosos, fez filme, fez peça. Em determinado momento, eu até coloco isso na nossa última petição, em determinado momento, está tão complicada essa coisa de liberação dos atores, que eu falo assim, gente, não dá mais para eu ficar administrando isso. Eu passo essa administração para os atores. Está lá, comprovado. Então, a Dani, por exemplo, tem provas que ela tenta colocar lá de que eu teria impedido ela de fazer o filme A ou B. Está lá, a planilha que veio já com ela fazendo o filme, que veio dos próprios atores, que eu dou ok. É só, assim, você não pode pegar uma régua e medir todas as mulheres pela mesma régua. Não, não. Não funciona. As mulheres têm experiências, não em todas as mulheres, um homem que assedia uma não necessariamente assedia todas. Cada um tem sua experiência e sua... Eu acho, me incomoda um pouco aí, eu estou falando no lugar de mulher, me incomoda você usar o discurso de que elas... Existem mulheres que te apoiam e que elas não tiveram uma experiência de assédio com você, isso não anula o fato de que tem mulheres que tiveram experiência de assédio com você. Não, veja bem, não é que me apoiam... Por mais que seja um relacionamento consentido e por mais que isso... O feminismo é um movimento largo que existe diversas nuances e cada um acredita num... Enfim, eu acho que é difícil a gente pegar uma régua e falar, não, porque tem mulheres que me defendem e isso não te isenta de que existem mulheres que, sim, se sentiram assediadas por você. Tá, mas como é que um homem escapa de um relacionamento consentido? Márcio, nesse caso da Verônica específico, que teve uma relação, não te dava uma agonia... Você não percebia... Agonia não devia dar... Ou dava, mas tem que fazer uma pergunta anterior. Você não percebia que ali tinha um problemão de você estar se relacionando com uma funcionária? Deixa eu explicar uma coisa pra você e eu não gosto de citar exemplos, mas é uma coisa que volta e meia vem e é como se fosse... Como se nós fôssemos aliens, como se eu fosse um alien ali dentro do... Você tem que olhar o contexto de como é o meio artístico. Isso não é uma questão. Não era. Hoje em dia é. Talvez seja. Não sei. Nem é. Porque eles não podem proibir. Hoje em dia só existem mais controles pra você comunicar quando você se relaciona com uma funcionária. Eu quero te lembrar, só pra citar, eu odeio citar, mas acho importante, porque senão fica uma... Parecendo que o que eu vivi com a Verônica foi uma coisa que, nossa, não acontecia na TV Globo. Durante quase todo o período que eu trabalhei ali no núcleo de humor em que fui diretor e não sei o que lá. Por exemplo, o Schroeder, Carlos Henrique Schroeder, porque eu tenho profunda admiração e respeito, era namorado da Patrícia Pilar. Isso nunca foi uma questão. O William Bonner era casado com a Fátima e era chefe dela no Jornal Nacional. o Ricardo Washington, que há pouco saiu da Globo, namorava a figurinista do Faustão de onde ele era diretor, depois casou com ela. Então, assim, isso não... Nas chefias... Eu entendo que você está falando do contexto. Eu entendo que você está falando do contexto, mas como esses casos... Mas se você ignorar o contexto... Não, não, não. Você vai dizer assim, ah, o seu problema, então você tem que mudar todo o contexto... Não, mas é esse o ponto, assim. Reconheço o contexto, mas todos esses casos que você falou, você não tem uma pessoa dizendo que foi assediada pela outra. Sim, mas então... Isso é um caso diferente. Tudo é isso. É uma coisa. O que eu estou dizendo é o argumento, poxa, você é um chefe, não deveria ter se relacionado com uma funcionária? Isso não existia. Porque, inclusive, meus chefes diretos e superiores e superiores e superiores, e para baixo, e na história, e para frente, e para trás, isso não era uma questão. Pessoas se relacionavam dentro do meio artístico quando queriam, porque eram todas donas dos seus corpos. Não existia nenhuma regulamentação, nem nenhuma recomendação que isso não acontecesse. os relacionamentos aconteciam, os que vieram ao público e os que não vieram. Sempre aconteceu. Eu citei dois para você, assim, de chefes acima de mim, para te dizer do contexto e para te dizer como isso era encarado naturalmente pela imprensa. Nunca existia uma matéria dizendo, meu Deus, Shredder está namorando Patrícia Pilar, ou Caramba, Ricardo Washington casou com a figurinista do programa que ele era... Isso não era uma questão no meio artístico. Nunca foi. No teatro, no cinema, na televisão, atores casando com atriz, diretores com diretor, diretoras com atores... Vira notícia quando a Almas espetaria a série. Vira notícia quando... Exatamente. Eu queria te perguntar sobre a saída da Globo. Você foi demitido da Globo? Foi uma demissão? Foi um contrato que chegou ao fim e foi uma decisão de comum acordo que esse contato não seria renovado em fevereiro. Fevereiro de? De 21. E nós... Quando eu saio de licença, é importante fazer essa cronologia direitiva. Que mês que você saiu de licença? Início de março de 2020. Eu saio início de março de 2020. Quando eu saio quatro meses de licença para operar a minha filha, a Globo anuncia que eu tinha chegado ao fim do Compliance, eu saio de licença para operar a minha filha, deixo a chefia de humor. E essa foi a decisão que foi tomada depois do Compliance. Que eu deixaria a chefia de humor porque eu era um cara muito mais colega do que com perfil de chefe. Eu também. Eu também não quero mais ser chefe de nada aqui. O entendimento do Compliance foi esse? Não sei do Compliance. Você é comunicado pela sua chefia que você não tem perfil de humor. Mas assim, o próprio cara do Compliance me falou, não vou lembrar o nome dele, eu falei assim, você não tem perfil de chefe. O que a gente avaliou aqui é que você é um cara muito mais colega, muito mais amigo, muito mais sem fronteiras, que você não mudou o seu comportamento quando você foi passando de colega para chefe. Nesse afastamento, eles, então, não falaram, não cravaram nesse afastamento que você havia, aos olhos da empresa, cometido assédio sexual, nem assédio moral. Não houve assédio. Não foi comprovado nenhum assédio. Isso foi dito claramente. Tanto que, se fosse comprovado, assédio moral ou sexual teria que ser demitido por justa causa. Isso é importante dizer também, eu era CLT, carteira de trabalho, assinado. Não era uma pessoa jurídica. Depois eu romper um contrato e pá. Eu era um CLT, sujeito a todas as áreas de CLT. Houve uma licença, eu fui operar a minha filha e eu saio 6 de março, 13, começa a pandemia. Aí atrasa a cirurgia da minha filha, aquele caos. Aí eu vou para os Estados Unidos antes de fechar e mergulho nessa história da minha filha operar o coração. cirurgia de peito aberto, circulação extracorpórea, uma coisa assim, é barra pesada. Colocar uma artéria artificial. Então eu foquei nisso. Enquanto eu estou lá, nesses meses, começou um golpe aqui. O que houve foi um golpe. Quando eu volto, tem todo um clima de esse cara não pode voltar, ele não pode voltar, ele não pode voltar. O que você chama de golpe? Explica para mim. Golpe são essas pessoas que eu desagradei por diversas razões que se juntaram para dizer que eu não poderia voltar. Foi uma junção de coisas. Nesse mesmo período, já havia, politicamente, na TV Globo, um entendimento de uma guinada para outro lugar no núcleo de humor. Qual lugar? O meu entendimento da época que se confirmou é para lugar nenhum. Os programas de humor foram todos retirados da grade, eles passaram a aproveitar os programas do multishow e tudo acabou. E por que isso? O TV Globo tem que responder. Mas que existia claramente uma corrente que não gostava de para onde a gente estava levando o humor era claro. E que essa corrente, ao assumir, não só eu, mas todo mundo que representava um outro pensamento dentro do artístico, todo mundo sairia. Como todo mundo saiu. Não saí só eu. Os nomes estão todos aí. daquelas pessoas não tem mais ninguém. Então, assim, a guinada é editorial e isso me foi dito quando eu voltei. Dizem, Marcio, a gente está levando artisticamente a Globo para outro lugar. A gente está no meio de uma pandemia que a gente não vai produzir nada. O seu contrato vence em fevereiro. Do ano seguinte, né? Do ano seguinte. A gente estava em agosto. Julho, agosto. A gente estava em agosto. O seu contrato vence em fevereiro. Ele não vai ser renovado. A gente acha melhor para todo mundo. Para também acabar esse clima que você já fique livre. Mas, nesse momento, o complice estava rolando. Não, não tinha complice. O complice tinha acabado. O afastamento tinha acabado. Não existia nenhuma investigação em curso. Não, o complice foi resolvido lá em fevereiro. E a solução foi o sair da chefia. E ele não continuou depois de fevereiro. Se ele tivesse continuado, eu teria que ser ouvido. Eu teria que ser chamado no complice e falar olha, de fevereiro até agora tiveram essas queixas. Você não foi ouvido depois disso. Não teve complice. Mas antes você foi ouvido. Antes eu fui ouvido. Depois de... Que eu saio de março e volto em agosto, eu não tenho mais complice. Se tivesse complice, qualquer denúncia, pela regra do complice, teria que ser ouvido. Olha, te acusaram disso. O complice, aliás, é um outro capítulo, que é uma coisa que você tem que acreditar. Mas eu não quero perder o fio da meada da minha saída. Vai lá. Porque o complice, você não pode saber quem te acusou. Então, vai lá alguém e fala assim, alguma vez você pediu para uma atriz abrir o roupão? Aí você fala... Aí você passa 17 anos da sua vida em 10 segundos e fala assim, alguma vez eu pedi para uma atriz abrir o roupão? Deus do céu, será que foi por brincadeira? Em que gravação? Como é que você se defende em um ambiente desse? Aí eu falei assim, não, mas eu preciso saber quem me acusou. Aí ele falou assim, não, não podemos dizer porque é sigilo. Tá, então eu preciso saber do que me acusaram. Não, não podemos dizer porque senão você vai adivinhar quem te acusou. E assim você se defende no escuro, tateando. Eles te dão essas pistas assim. Aí quando sai a Piauí, assim, ah, que eu teria pedido para Dani Calabresa abrir o roupão numa gravação que eu nunca estive. Minha saída, para não deixar de responder a tua pergunta. E aí, então, nós achamos melhor, você topa sair agora? A gente, estamos no meio de uma pandemia, não vamos fazer nada até fevereiro, porque o contato vem em fevereiro. E aí já, já, é, resolve isso. Eu falei assim, eu topo sair se, é, o meu contrato foi inteiramente pago até fevereiro. Contrato com tudo que eu teria que receber até o fim do meu contrato. Todos os meus direitos. Aí eu falei assim, não, claro, você tem direito a tudo. E eu saio em agosto com todos os meus direitos pagos. Então, o ponto que eu estou querendo entender é o seguinte, a Globo faz um comunicado oficial em agosto amigável. Isso. Entretanto, a mesma empresa, mudou a diretora, mas é a mesma empresa, dois anos depois, ela encaminha para a delegacia de atendimento à mulher, falando que houve um comportamento inadequado e por isso essa mesma empresa decidiu pelo afastamento. Isso são duas posturas públicas divergentes, né? Que a Globo é que tem que explicar. A Globo é que tem que explicar. Eu estou perguntando para você porque você participou como parte fundamental dessa história, você participou dessa conversa. Sim. Quais foram os termos desse acordo? Foi isso que você contou, então? Foi. Para você foi... Isso é como um acordo. Foi absolutamente só isso. Eles não falaram de mais nada. A partir do momento que eu sou CLT e eu saio de uma empresa com uma carta me elogiando, com todos os meus direitos, bônus, tudo, com o meu cartão, meu plano de saúde válido até o final de fevereiro de 21, até o final do contrato, com o meu vale-refeição que ainda tinha lá um saldo para eu usasse até quando ele acabasse. O meu vale-refeição eu usei até 2022. Até depois da carta. Eu ainda estava usando o vale-refeição da TV Globo. Recebi bônus da TV Globo até fevereiro de 21, março de 21, porque ainda estava devido do outro ano. Eu saí com todos os meus direitos, com toda a coisa e com a minha carteira de trabalho limpa. E quando eu perguntei para eles na época qual é a prova que eu tenho então que não houve assédio? Qual é a prova que eu tenho de que vocês viram que isso não se sustenta? Porque me foi dito o seguinte, eu fui muito preocupado com a questão das provas. E aí eles falaram assim, não, não, nós investigamos. Falei, tá, mas qual é a prova que eu tenho? A prova que você tem é a sua saída com todos os seus direitos com a sua carteira de trabalho limpa. Tá bom. Fico com isso. Você entendeu isso como um cala-boca? Cala-boca por quê? Do tipo, você não nos processa, você não cria nenhum tipo de problema para a gente porque a gente está... Mas veja bem, se eu sou um cara que cometia a sede dentro da empresa, comportamentos absolutamente abusivos dentro da empresa, se eu sou 10% do que a Piauí me descreveu, a TV Globo encerraria o meu contrato e comunicaria. É que eu não quero falar de outros casos, mas se você pegar quatro, cinco casos que aconteceram nos últimos anos da TV Globo, entretenimento, jornalismo, esporte, recentemente entretenimento de novo. Essas pessoas saíram com comunicados claros de que elas tinham errado. Na visão da TV Globo, não estou julgando se a Globo está certa ou está errada. Quero dizer o seguinte, teve gente que saiu para o editorial do Jornal Nacional, teve gente que saiu com nota do jornalismo, teve gente que saiu com nota do esporte, teve gente que saiu com comunicado ao vivo. Eu saí elogiado com todos os meus direitos e com um acordo que foi feito um acordo para a minha saída em que eu recebi tudo o que eu tinha para receber e sem nenhuma anotação na minha carteira de trabalho, isso está lá. Se eu tivesse tido alguma falha grave, eu teria que ter tido uma advertência na minha carteira de trabalho, uma suspensão, um afastamento, tudo isso teria que ser comunicado na minha carteira. Nada disso foi. Então, mas quem tem que responder isso? Por que que então depois, tempos depois, surge uma carta de uma nova diretora de compliance que não estava na época dizendo que o final da história foi outro? E eu gostaria muito de saber como ela sabe o final da história, já que documentos não circulavam? Então, assim, mudar o final da história como para dar uma certa justificativa é de se estranhar. Mas quem tem que responder sobre mensagem de conflito, eu quero acreditar, eu quero acreditar que a TV Globo jamais faria uma nota mentindo ao seu público sobre algo tão grave. Quando saiu a reportagem da Piauí, a primeira, você fez uma interpelação judicial contra a Dani Calabresa, né? Sim. E que deu origem a um processo cível. Extra judicial primeiro. Por que você não fez o mesmo agora em relação à TV Globo, que disse que você foi afastado por práticas inadequadas, por um comportamento inadequado nessa carta do complácio que a gente está falando? Não, tem muita coisa que eu ainda não fiz, porque são coisas que não... Primeiro, esse documento da TV Globo não era para ser público. Não, mas agora é, você sabe que existe no inquérito, né? Calma. Então, mas aí eu preciso que essa história toda chegue ao fim para que eu tome as consequências contra todo mundo que falou no inquérito. E a TV Globo não é nem a minha... Porque, assim, não é a TV Globo, eu tenho que entender, eu faço a minha defesa lá sobre essa carta, provo que essa carta, que coisas que estão escritas nessa carta não correspondem à verdade. No âmbito do inquérito. No âmbito do inquérito. Nesse inquérito lá, dessa carta que vazou, que foi interessante para eles vazarem e deturparem o sentido, né? Tem gente que publica essa carta dizendo que o Globo comprovou assédio. A carta não fala em assédio. A carta não fala em assédio. Então, se erros eu cometi e eu assumo que cometi, nunca disse que eu não cometi erros. Eu falei exaustivamente, várias vezes, que eu acho que cometi erros. Quais eram as suas funções? Primeiro como chefe de redação e depois como diretor de humor. Isso. Como chefe de redação, eu tinha ingerência só sobre a redação. Quer dizer, ingerência funcional, mas não exatamente... Ninguém era contratado meu. As pessoas são contratadas na TV Globo e tem uma série de instâncias. Só para... Porque é uma explicação que demandam... Porque senão parece que eu tinha um poder supremo sobre as pessoas que eu não tinha. Existe essa tentativa nesse processo e já foi milhões de vezes esclarecido, inclusive por testemunhas e tal, que eu não tinha esse poder. Por exemplo, eu não tenho o poder de contratações e demissões. Eu posso dizer com quem eu quero trabalhar ou com quem eu não quero trabalhar. Mas isso não significaria na prática você demitir uma pessoa se você não quer trabalhar com ela? Não. Eu posso dizer, por exemplo, que eu não quero trabalhar com determinado autor. Ele volta para o banco de autores da DAA e a DAA decide se realoca ele em outro programa, se demite, se continua. E um ator também. Ator, mesma coisa. E vice-versa. Eu podia estar com um ator lá trabalhando comigo se a DAA e a direção artística definissem que seria melhor para a carreira desse ator ou para a emissora naquele momento que ele fosse para uma novela, ele era retirado de mim sem que eu podia reclamar, dizer, pô, vai fazer falta aqui, peraí, falta gravar coisas, ele não pode sair assim. Mas o caminho era livre para entrar e para sair. Mas formalmente e na prática? Na prática também. Então, se um ator ou uma atriz que você dissesse não quero trabalhar com essa pessoa porque, sei lá, não estou gostando de qualquer coisa, essa pessoa não era automaticamente demitida? Não, de jeito nenhum. Como aconteceu muitas vezes. Muitas vezes a gente fez, é natural, né? Trocas de redação ou trocas de equipe e tal e as pessoas vão para um banco ou por outro. As pessoas querem sair para fazer outras coisas. também, ao longo do Zorra, por exemplo, acho que é importante para Jair desmistificando uma série de coisas, sempre eu era o único, eu e Maurício Farias, que era o diretor artístico, nós éramos os únicos que todo final de ano nos reuníamos com o elenco e perguntávamos claramente quer continuar, quer parar, está bom para você, vamos para mais um ano, não vamos. Maurício era o diretor geral do Zorra. Era o diretor artístico. O diretor artístico do Zorra. Silvio de Abreu teria falado para a Dani Calabresa que ela não teria sido autorizada por você para ir trabalhar com ele. Isso acontecia? Quer dizer, de chegar alguém e perguntar assim, pô, Márcio, eu quero fulano de tal para ir trabalhar na novela comigo ou alguma coisa e você, por alguma razão, porque você não queria perder aquele talento ou, como algumas das denunciantes acusam, uma espécie de retaliação? Não. Vamos lá, vamos explicar isso bonitinho porque é importante. primeiro o seguinte, não era uma regra, inclusive, que as pessoas não soubessem, os atores não soubessem, e eu sempre fui contra, que os atores não soubessem dessa movimentação interna de quem quer qual talento. mas se era contra, por que você cumpria? Não, era contra porque eu tinha que cumprir, porque era a regra. Então, assim, se a DAA me chama e diz, olha, novela tal está querendo tal ator, qual o impacto para o seu programa? Fala, o impacto é esse, eu estou gravando aqui, tem esse impacto, a gente está contando com esse talento, mas, eu sempre falei isso e eu tenho, assim, muita tranquilidade porque eu tenho milhões de relatos e documentos e WhatsApps e trocas com a direção, sempre foi assim, quem quis sair, saiu, e quando a Globo quis levar, levou. E sempre para mim foi assim, é bom para a pessoa, é bom para ela, ela quer, se ela quiser, e a Globo quiser fazer o convite, faça o convite, se ela quiser sair, sai. Enquanto eu estive no Zorra, falar só de mulheres, saíram, porque quiseram, para fazer outros trabalhos, porque não queriam mais estar no programa, saíram a Mariana Santos, Thalita Caralta, Fabiana Carla, Rodrigo Santana, Luiz Miranda, Nelson Freitas, uma penca de atores. No caso que você falou, as pessoas, elas sabiam do convite, e as pessoas que não sabiam do convite, ficavam sabendo que houve um veto depois. Esse caso que você falou, do Silvio de Abreu, eu comuniquei a Dani Calabrisa que o Silvio de Abreu queria para uma novela, ela não quis nem ouvir a proposta, ela falou assim, não, eu não quero fazer novela não, eu quero ficar aqui. Tanto que depois que ela sai do Zorra, ela tem proposta para fazer novela e continua negando, até hoje ela não fez novela, ela não quis fazer novela, hoje ela diz que eu que vetei, nunca vetei. Agora, tem uma outra coisa também que é assim, é muito fácil, às vezes, para as pessoas, num telefone sem fio, as pessoas dizerem assim, ah, pô, eu adoraria ter você na minha novela, até te chamei, mas pô, sabe como é, o Márcio não liberou, mentira, todo mundo que quis sair, saiu. Você ficava em qual ambiente de trabalho? Porque isso tudo está falando de roteiristas, mas nada era gravado lá, era gravado no Estúdio Globo. Isso. Você ficava cá e lá, como é que era a tua rotina? Porque dentro do teu guarda-chuva, pelo que eu entendi, estavam todos os profissionais envolvidos nos programas que estavam dentro desse guarda-chuva, né? Então, roteiristas, mas também atores, atrizes, editores, diretores, né? Essa turma toda se reportava a você, certo? Não, não exatamente, depende para quê. Para aqueles programas que estavam dentro do seu guarda-chuva saírem do papel. Artisticamente, sim, só que assim, era tudo muito delegado. Então, por exemplo, outra lenda que, fica aí rolando de que eu tinha o poder de emprego de carreiras porque eu é que escalava, eu é que dizia se a pessoa sumia do programa ou aparecia muito no programa. Isso já foi desmontado N vezes por testemunhos dos chefes de redação de cada um desses programas dizendo, por exemplo, o Zorra, eu nunca escalei. Eu nunca escalei o Zorra. O Zorra tinha grupos de escalação, que tinha inclusive grupos de WhatsApp em que eu não fazia parte. Eu não fazia parte do grupo de escalação do Zorra. Nem para olhar quem estava sendo escalado, onde, como, de que forma. Então, essa história era tudo muito compartimentado. Os editores, por exemplo, respondiam para a engenharia, não respondiam para mim. Eu, como chefe de redação, eu tinha o poder de, a cada final de trabalho ou a cada final de temporada, avaliar cada autor. Então, eu tinha um dia que a gente sentava com a DAA e, no caso dos programas que tinham mais de um redator final ou que os redatores finais é que estavam no dia a dia, os próprios redatores finais iam sem mim. Nos programas que eu também fazia, estava mais diretamente, como o Tá No Ar, eu ia lá com os redatores finais e a gente fazer uma avaliação. Olha, tal autor esse ano foi muito bem, tal autor não foi tão bem, esse é bom de prazo, outro é bom de piada, esse é bom disso, outro é bom daquilo, para que a DAA tivesse esse mapeamento das qualidades de cada um, onde cada um era melhor, para poder alocar os talentos. Sobre atores, mesmo como diretor de humor, eu nunca avaliei. Eu nunca avaliei um ator. todas as avaliações de ator eram feitas pelos diretores artísticos, diretores de sete, os que estavam no dia a dia com aqueles atores. Então, o que determina o salário de um ator, o que determina o futuro de um ator na casa, que é a avaliação que os diretores fazem dele, eu nunca fiz. Mas a sua visão sobre o trabalho de um ator não influi em nada no futuro dele? Nada. Nada. porque, na prática, influíam as avaliações. As avaliações eram feitas pelos diretores, não eram feitas por mim. A avaliação que pode ter é a minha opinião. Eu acho que tal ator não é tão legal, mas é uma coisa informal. Mas a opinião aí, no caso, é a opinião do chefe de todos eles, do chefe dos diretores, inclusive. Não, os diretores têm autonomia total artística ali com os aposentados. Vamos pegar, por exemplo, o diretor artístico do Zorra, que é o Maurício Faria, você falou, não, o Mauro. Maurício depois virou o Mauro. Se você chega para uma pressa de pessoas que se reportam a você e fala a tua opinião, mas não é a opinião do taxista da esquina, é a opinião do chefe dele. Eu sei, mas faz parte da minha função dar a minha opinião sobre o que eu estou vendo. Não, sim, mas... Agora, dar isso ser algo que vai prejudicar alguém... Mas é que do jeito que você está falando faz parecer que a tua opinião é só uma opinião. O que fica registrado no sistema é a avaliação do diretor. Certo. Agora, formal ou informalmente, a opinião do chefe, do diretor... Sim. Conta para caramba. Tem peso, né? Claro. Como é que você definiria... Mas desagradar não é prejudicar. Essa diferença é que é muito importante. Uma coisa é você dizer assim, olha, eu acho que tal ator... E eu sofri isso como ator. Olha, tal autor, nesse trabalho ou nesse ano, não esteve tão bem. Já o outro esteve... Você tem que fazer diferentes avaliações porque é muito mal visto, inclusive. Era, né? Não sei como é hoje. Pela DAA, quando você vai fazer uma avaliação, diz que todo mundo é legal. Ah, o cara não quer desagradar ninguém. O cara está aí... Você, como chefe, tem a obrigação de dizer... E o que eu tentava fazer era ressaltar no que a pessoa era boa. Entendeu? Eu nunca pegava um cara que era ruim de escaleta e dizia assim, ó, esse cara é péssimo. Porque eu sabia que de alguma forma isso podia atrapalhar uma negociação salarial. Eu sempre tive pudores em relação a isso. Então a minha questão, em vez de eu ressaltar os pontos fracos, eu falava assim, olha, o forte dele é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Está implícito que se eu estou dizendo que o forte dele é isso aqui, aquilo ali não é tão legal. Mas eu nunca quis detonar alguém porque eu também sou... E detalhe, a Globo, desde muito tempo, tem uma avaliação também de quem é de baixo sobre quem é de cima. Eu também era avaliado. A Globo tinha constantemente reuniões com os talentos para que os talentos dissessem como estava a sua chefia. O que eu quero dizer é que também existe a possibilidade dessas pessoas, anos depois, terem sido convencidas a achar que o que viveram foi outra coisa. Mas a troco do que é isso? A troco de várias coisas. Por exemplo? Por exemplo, ter um caso importante estar à frente e junto de uma causa nobre, tudo isso pesa. Mas esse caso é abordado em várias reportagens há quase três anos. A pessoa sentiu um... Eu acho isso também. Eu acho que tem gente ali que sentiu um genuíno pertencimento, um calor no coração de dizer assim, pô, eu não fiz um trabalho ruim. Não é o meu trabalho. Ninguém olha no espelho. Tem a teoria do espelho e da janela. Quando algo der errado para você, você vai para o espelho ou para a janela? Apontar o dedo para alguém. Geralmente, depois vamos para a janela. Ah, não tive oportunidade que eu merecia. Ah, diminuíram. Ah, não sei o quê. Ninguém olha para si e fala assim, pô, eu sou isso tudo que eu acho que eu sou? Eu fui bem nesse trabalho? Mas por que escolher você para isso? Porque eu era pessoa, eu era bola, eu estava ali, na marca do pênalti para ser chutado. Quem me escolhe como homem é a Verônica. A Dani Calabreja deu N entrevistas dizendo que para ela ela tinha acabado tudo na TV Globo. Conseguiu me tirar da alça de influência dela, ter um caminho paralelo sem mim, me tirou da frente do humor. Para a Dani estava ótimo. A Dani falou, por mim, não tinha nada disso, ela já falou N vezes que tinha acabado ali. Ela falou na entrevista também. É, ela deve ter falado isso na entrevista. Fala. Falou. E eu sei, por colegas que falam, que ela passou esses dois anos ligando para essas pessoas para dizer, vocês não aparecem. Porque só eu fico na... Para ela deve ser um alívio essa entrevista. Deve ser um alívio. Porque, assim, finalmente as outras vão falar e tal. E aí você considera que as outras que estão falando elas estão... Todo mundo é do núcleo da Verônica. Elas estão imbuídas por esse sentimento de visibilidade ou de pertencimento que você descreveu. Eu queria entender... Eu queria entender... visibilidade, pertencimento. E tem gente que nem sabe que é vítima. Nesse caso. Mas, assim, com todo respeito à tua história, você foi um cara que mudou o humor da Globo. Enfim, você tem todas as credenciais merecidas pelo teu talento. Mas não é você se dar uma importância excessiva, não? Por que essas mulheres iam gastar com advogado tempo, energia, anos depois para mobilizar uma coisa contra você que nem na Globo está mais, não está mais no caminho delas, não é mais chefe delas. Tem uma série de fatores aí, mas aí eu não quero ficar elucubrando, conjecturando o que uma ganhou, o que a outra perdeu. Não, mas é isso que você está fazendo. O que eu quero dizer é o seguinte, não, eu estou ainda até um limite, o que eu quero dizer é assim, tem gente que está, eu acho que está aí de bom coração. Eu não vou dizer quem está de bom, porque senão vou ter que... Ficar claro que eu estou dizendo quem está de mal, né? Mas, assim, tem gente que eu acho que está aí por um sentimento de causa, de pertencimento, que não sabia que era vítima. Que foi convencido por essa trilha de... A Georgiana, você teve um comportamento repetidamente insistente com ela para ter alguma coisa? Você considera que a assediou? Não. Não. Tanto que eu tenho mensagem da Georgiana para mim, eu tenho mensagem da Georgiana para mim, depois das coisas que ela relata, que mostram que isso não pode ter acontecido. Óbvio que vocês vão ter algum outro raciocínio sobre isso. Mas, assim, imagina se as mensagens fossem ao contrário, tá? Tem mensagem da Georgiana para mim, dizendo assim, a gente foi gravar o Faustão, em São Paulo. Aí ela me manda mensagem dizendo assim, você vai ficar em São... Você vai voltar para o Rio para o aniversário de fulano porque eu vou ficar em São Paulo. Aí ela fala, não, eu vou voltar para o Rio. Ela fala, então eu vou voltar também. E se fosse o contrário, você fala assim, pô, o cara está dizendo para a mulher, eu vou ficar, você fica? Não, vou voltar. Então eu vou voltar também. Se fosse o contrário, assédio. Então por quê? Ué, ela podia dizer. Tá vendo? O cara mudou até o voo dele para voltar junto comigo, sendo que ele ia ficar em São Paulo. Pode ter uma narrativa de assédio. Então é o seguinte, pode. 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 Pode ter tudo pode. Aí ela, para dizer que isso era uma insistência. Pô, até... Aí ela muda o voo e volta com o mesmo voo que eu. Em outubro de setembro, final de setembro de 2018, a Georgiana me escreve para dizer que ia passar o fim de semana na casa de uma diretora da Globo. A diretora, o namorado, a Georgiana, e a Georgiana estava chamando a mim. se eu podia ir, se eu ficava afim de ir. Vamos, nós quatro. E eu disse, não, não dá, tô enrolado, não dá pra ir. Outubro de 2018. Imagina hoje em dia se fosse o contrário. Eu chamando Georgiana para viajar dois casais para a casa de um diretor da Globo. Assédio. Pô, você já era chefe dela, você tá chamando ela para viajar, só você e ela e mais outro casal. Mas você tá estabelecendo essas situações hipotéticas paraqueiras, entendi. Eu só tô dizendo o seguinte, é sempre possível ao contrário dizer que houver assédio, mas e quando a procura é do lado de lá pra cá? Mas o chefe era você, não eram elas que eram suas chefe. Não, não, eu não era nem diretor de humor nessa época, tá? Do caso do diretor. No caso dessa casa do diretor. O que eu quero dizer é o seguinte, é porque a Georgiana tem narrativas dizendo que eu fui insistente com ela antes dessa data. Ó, são quatro narrativas que a gente tá falando aqui que são as quatro que a gente entrevistou. A Verônica, a Dani Calabresa, a Renata Ritch e a Georgiana Góes. As quatro relatam um comportamento insistente repetido de diferentes tipos de negativas, né? Não eram só não os explícitos. Existia pessoas se esquivando, tentando não estar. E há um padrão de resposta, um padrão de depoimento que é o seguinte. O padrão de depoimento tem que ter. Você era o chefe delas e elas não queriam se dispor com você. Mentira! E isso... Você não era chefe delas? Não, não queria se dispor comigo, mentira. E por que tá me chamando pra viajar? Por que tá mudando o voo pra voltar comigo? Vamos lá. Elas não queriam se dispor com você e ter uma boa relação com você, pra todas elas, era visto como uma coisa necessária. Porque, afinal de contas, você é o chefe. De jeito nenhum. Aí a gente não volta ao problema de origem. Quer dizer, o fato de você ser chefe, você não deveria ter demarcado isso melhor, Márcio, assim, porque ser chefe muda tudo nessa história. Mas aí você tá sujeito a qualquer apuca, né? Tá sujeito a qualquer apuca, como estou sendo. porque é o seguinte, a pessoa passa anos te procurando, anos te procurando. Aí você não corta, formar o caso. Eu poderia ter dito assim pra Georgiana, que é isso, Georgiana? Porque assim, na boa, quem tem que zelar pela relação chefe-funcionário não é o chefe. Não? É o chefe e o funcionário. Mas ao chefe não cabe primeiro isso? Não, caberam os dois. Os dois têm que se dar ao respeito. Se você quer ter uma relação, a intimidade que você quer ter com o seu chefe, você também tem que colocar ali. Todo mundo tem que se responsabilizar pelo que viu e que viveu. Você não. Eu sim. E eu falo o tempo todo, eu me responsabilizo. Quando você pergunta assim, teve relação com o meu fulano? Tive. Deu e se... Posso ter sido invasivo? Ele falou, posso ter sido. Agora, as pessoas têm que se responsabilizar pelo que disseram. Porque tudo tem uma desculpa. Você soube respeitar essa linha entre a conquista e o assédio. Você nunca cruzou a linha. A justiça tem que julgar isso. Eu considero que não. Você considera que não? Mas posso ter errado? Eu considero que não é uma desculpa. Eu considero que não é uma desculpa. Eu considero que não é uma desculpa.